Se meus joelhos não doessem mais Pois é, duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre o tempo que a gente gasta aprendendo um instrumento, se desenvolvendo naquele instrumento ou na voz depois montando um repertório pra ir tocar ou cantar na noite pra ganhar 200 reais por 3, 4 horas se valia a pena todo esse esforço Semana passada eu respondi a primeira parte dessa pergunta dizendo os 4 motivos pelos quais vale a pena sim você investir todo esse tempo todo esse esforço pra tocar e ganhar 200 reais às vezes você até consegue ganhar um pouco mais mas basicamente é isso Hoje eu vou dizer os 4 motivos pelos quais não vale a pena você cantar e tocar na noite nessas circunstâncias e no final eu vou dar mais um motivo pelo qual não vale a pena mas esse vale só pra compositores mesmo o não vale a pena estando em desvantagem principalmente pra quem é compositor ou compositora você junta ali os dois vídeos, as duas respostas e chega às suas próprias conclusões, beleza? Então vamos lá Primeiro motivo pelo qual não vale a pena você tocar na noite é o quanto você investe em equipamento você, pra ter um equipamento razoável digamos que você vai tocar e tem que levar o seu equipamento caixa amplificada, mesa e tal digamos que é o caso, né? ou pelo menos uma vez ou outra você vai ter que levar que não seja todas as vezes digamos que você, como eu, faça a voz violão e tenha lá o seu equipamentozinho você vai gastar, pra ter um equipamento basicão ali um instrumento legal, microfone legal, pedestal legal mesa, caixa amplificada você vai gastar no mínimo 5, 6 mil reais pra você, ganhando 200 reais cada vez que você vai tocar pra você chegar e empatar o valor desse equipamento você vai ter que tocar de 25 a 30 vezes trabalhando direto só pra poder comprar o equipamento e depois você vai ter lucro tudo bem, é um investimento, beleza mas vale a pena você tocar tantas vezes até você ter o dinheiro pra comprar o seu equipamento você vai parcelando e tal vale a pena? o segundo motivo pelo qual não vale a pena você tocar na noite você tem que tocar músicas que agradam as pessoas que estão lá naquele lugar que você vai tocar muitas vezes essas músicas não são exatamente as que você quer tocar às vezes, por exemplo, já me aconteceu eu montei um repertório com a maioria de músicas que eu gostava músicas que eu realmente achava legais e tal mas não era sempre que eu tava afim de tocar aquelas músicas chegou um ponto que eu já nem tava mais afim de tocar de tanto que eu tocava mas eu tinha que tocar porque eram as músicas que agradavam as pessoas ou seja, você muitas vezes abdica de tocar o que você realmente tá afim de tocar ou cantar pra tocar ou cantar aquilo que agrada as pessoas porque você precisa agradar as pessoas porque você precisa manter o seu trabalho então eu acho que esse tipo de sacrifício muitas vezes ou na maioria das vezes não vale a pena o terceiro motivo pelo qual não vale a pena você tocar na noite pra ganhar ali 200, 300 reais que seja é você ter que aguentar o cliente chato ou a cliente chata quando eu falo chato, pessoa chata não é aquela pessoa que bebe e te pede música e tal isso acontece, é normal, é até legal mas é a pessoa mal educada sabe, a pessoa que pede uma música que você não toca ela te xinga ela manda bilhete mal criado isso já não aconteceu ou então por exemplo, a pessoa que depois não quer pagar a couvert sabe, porque acha que não tinha que pagar não queria pagar e não tinha que pagar quer dizer, não entende se você tá trabalhando que muitas vezes aquele couvert é o que você vai ganhar de cachê então assim é o cliente ou a cliente mal educada ou mal educada sabe, a pessoa que não tem jeito pra chegar em você que fica insistindo pra você tocar uma determinada música que você não toca enfim tem várias histórias aí se você toca na noite você já viveu algumas delas eu citei algumas aqui a pessoa que insiste porque quer dar uma canja e quer dar uma canja e você nem conhece a pessoa enfim, tem várias várias formas de cliente ou cliente tá chata e eu acho que não vale a pena ter que aguentar esse tipo de pessoa pra você ganhar tão pouco e aí o quarto motivo é aguentar a dona ou dono de casa noturna chata ou chato que é aquela pessoa que fica querendo dar pitaco no seu repertório fala o que você deve o que você não deve tocar que não te dá uma água pra beber pelo menos ou te serve um lanche no final da noite pra te recompensar ali afinal de contas você trabalhou quatro horas te dá alguma coisa pra comer ou é a pessoa que é que é mal educada também é ou que te critica por isso, por aquilo enfim é tudo bem críticas são bem-vindas quando são justas né mas a pessoa te critica injustamente enfim também tem vários donos e donas de casa noturna que não são legais são mal educadas ou mal educados e aí não vale a pena se sujeitar essas pessoas pra ganhar tão pouco e aí tem um quinto motivo que eu falei que serve apenas para compositores ou compositoras então se você for apenas intérprete tudo bem já fica só com esses quatro esse quinto motivo é o seguinte quando você se empenha muito em tocar na noite você se empenha muito em tocar cover em tirar cover e aí você vê que a resposta do público pra aqueles covers é muito boa e se você eventualmente toca uma música sua que as pessoas não conhecem as pessoas não têm a mesma resposta elas respondem mais friamente e tal fora lógico teus amigos tuas amigas que vão responder ô ô ô ô vão gostar mas a maioria do público vai responder com uma certa frieza porque não conhece a música não criou uma relação emocional com ela isso acaba gerando na gente e estou te falando porque isso já me aconteceu também uma insegurança você pensa poxa acho que minhas músicas não são tão boas aí você os covers são melhores Você fica achando que não vale muito a pena investir no repertório próprio, você está ganhando dinheiro com cover, aquele dinheirinho certo, ou mais ou menos certo. Então, você investir no repertório próprio é uma coisa que demanda muito tempo, muito trabalho, muito investimento, você não vai conseguir. Então, juntou aquela dificuldade de trabalho, de quanto você tem que trabalhar para estabelecer um repertório próprio, com o fato de você já estar ganhando com cover, já ter uma resposta do público com cover, você acaba desanimando de investir nas suas músicas próprias, e acaba deixando de lado um trabalho que, de repente, poderia te gerar outros tipos de frutos, ou frutos muito melhores. Então, é isso. Esses são os quatro, ou no caso hoje, cinco também para compositoras e compositoras, motivos pelos quais não vale a pena você tocar, se sujeitar a tocar na noite por tanto tempo para ganhar um valor que eu acho que não é exatamente o merecido. E aí você junta com as respostas do vídeo anterior, os quatro motivos pelos quais vale a pena, e aí você chega às suas próprias conclusões. Beleza? E é isso aí, vamos que vamos. Se meus joelhos não doessem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé 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 Que me traga fé